Vai começar com... Eu esqueci que o P7 tá com o Mi também, velho. P7 tá com o Mi também. Vai começar com ele. Vai ser Mi e Mi, né? Não, é Mi e Kazuya. Mi e Kazuya. Uh, isso parece meio chato pro Kazuya. Porque esse Mi nunca. Ó, ele faz isso. Ele... Saiu offstage e começou a dar tudo errado. Saiu, funcionou uns projéteis ali no approach. Aí ele deu um turno no meio do golpe do cara. Acertou, ganhou o Indy. Esse setup de Tornadinho pull-up. E já chegou, já encarnou o capeta. Já deixou em 112 agora o capeta. Acertou. Olha. Beleza. Ele tomou o Tio Frame e daí morreu. Nem conseguiu fazer nada. Fez uma casinha ali. Vai fazer um... Temos o Steve agora. Olha, isso... Essa medida parece bem desagradável pro Mr. Fighter. Porque não é legal ser... Você ficar campando o Steve. Tipo... É bom você campar o Steve quando... Você ganha coisas por campar o Steve. É. Mas agora o Steve só... Mas olha só como o PCS manja da matchup. A primeira coisa que ele fez foi dar um tilt no bloco. Eu disse... Que setup é esse com o Balski? O que? O Balski? Ele faz umas coisas com o Steve que você não vê. Não vê chegar lá. Ele tem 2 milhões de QI. É, o Balski. O Shire tem muita coisa assim. Se explodiu, inclusive. Agora a gente vai ter campulminado contra Minecraft. Quase que... Campulminado contra Minesweeper, é isso? Minecraft e Minesweeper? Enquanto o Balski vai sofrendo com as granadas ali no Steve. Ou não. Vai voltar? Ele volta. Ele volta. Nossa, eu não sei... Prendeu no shield. Quase matou. Não, ainda não. Se essa fase não fosse do tamanho da mãe de pessoas, ia ser muito pior. Deu ali o... O Bcare no shield. Conseguiu. Se eu soube, pronto. É, o shield já era. E... Cara, agora é difícil pro menino pro Balski, hein? Nossa. Ainda tem que ir no Bote depois. Ele deu o CDB na granada que estendeu e deu tudo errado. Acertou ali, é um F-Smash no shield e não conseguiu punir. Eu não sei como, mas o Grab não pegou ali, pegou dentro do menino. E agora a masculina vai no Minecraft. Nerd? Exatamente. E é Snake agora, então. Interessante que o Balski tá com o UFB do Latrocídio, que é o UFB Uppercut. E você mata muito cedo. Verdade. E tem como pra ele, tem... Oh, ele, é, é. Ele mata, galera. Exatamente, ali, ó. E, nossa, o PCS toma... Oh, PCS. O Game of Watt toma isso muito porque ele é frutisão. Hum, verdade. Então, e como ele é leve, ele toma muito e é uma... Assim, certamente o Brawler não ganha, mas é muito menos pior do que você mencionaria. Vai pegar com a segunda bomba. Usou flipkick fake, vai botar, errou a chave. Vai botar QPB, chave. Não, Grab errado, consegue passar com um tilt ali. Nerdzinho, vai botar, tentou dar um tilt. Bele, becquete. Bele, becquete. Bele, becquete ali no polo do Game of Watt. Oh, cara! Nossa, da mesma forma. Então, então. Consegue esse FB. E isso foi uma baita de uma matchup knowledge, hein? E você tinha falado do Game of Watt, que podia sofrer com isso. Cara, é que o Game of Watt, ele é float, e que esse golpe mata rápido, e o Game of Watt é super leve. Então, quanto ao Brawler, assim, eu já acho que ele se metia pra um tanto, porque tinha uma época que um menino que jogava comigo, falou assim, mano, o Mi Brawler é legal. E você ganha muito o Mi Brawler de GW. Só que... É um errinho. E você toma isso, e você fofa. E daí, nesse caso, o Povalski estava... O PC tinha usado aquele UpB ali umas três vezes. Sim. Ele viu a terceira vez, falou assim, UpB, eu vou te matar. É agora. Apareceu a oportunidade, o P7 repetiu ali. Um a zero para o Valski. E vamos ver se o P7 mantém a sua line-up, né? A gente sabe que ele... Eu não sei se ele chegou a tirar o Sword Fighter. Não? Não, não sei. Por que o P7 está na forma Quick Play mesmo? Está ali analisando? Está tomando um live coaching ali? Nossa. Será? Eu vou banir. Eu vou tirar o Game do P7. Foi tomando o quê? Mentira. Se precisar de ganhar, eu vou colocar a insata dele na live. Mano, é muito... Não. Só não. E vamos... Eu não sei qual fase que foi. Eu queria ver qual fase que vai ser. Não sei o quê. Porque eu não faço ideia, porque todos já... É, voltamos para o Ramek. É. Corremos de costas. Para, novamente... Ah. Agora o P7 inverte e começa com o Game of Thrones. Ui, essa matchup é horrível. Essa matchup, na real, é uma mastéia, assim. O... O Kazuya não consegue combar. É, muito difícil. O caso é entrar, eu acho. E daí... O principal problema do Kazuya são as coisas que o Game of Thrones faz melhor, que é Juggle e Edgard. E... Olha só... É, e o neutro é todo com o P7 até aqui. Pois é, então... Ó, cento e tantos por cento, o Kazuya não tem landing bom. E agora que ele está com o Rage, o P7 não tem motivo algum para ser qualquer coisa que não é formar porcentagem. Já que... E, inclusive, como é que perdeu o Rage para a Blast Zone? Deve perder o Rage. A Blast Zone deu dano nele, ele perdeu o Rage. Rolou para dentro a cadeirada. Rage sentou ali, de costas, Steve Gw. Ah, o Suízo não conseguiu fazer absolutamente nada nessa. Ah, o... O Sun no P7 mandou bem ali. E agora vamos ver como que vai ser isso. Eu não sei qual que é o S&P. O Kowalski, aparentemente, não se importa com ela e está jogando igual. Como o Steve funciona. Normalmente, quando o pessoal joga contra o Gw no P7, eles entram em colapso. Verdade. Mas ele está jogando bem, está jogando bem tropilinho. 22 a 33, o P7 está bem safe também. E não está querendo interagir com o Steve, que eu acho que é uma boa ideia. Verdade. Fez ali um caminho no chão, não pegou o bloquinho, shieldou muito bem. Não pulou o menino Kowalski. E, nossa... Que tristeza. Ele não conseguiu a conversão, o Steve é muito magro no ar. E correu, tomou um dash attack ali. Eu acho que é um dash attack. Vai, fugiu. Juggling, vai parar o carrinho. Tomou mais um carrinho. É, mais um. 99 a 80%. É, eu acho que o Kowalski agora está mais paciente, joga os carrinhos, espaçando mais. Cara, o pior é que a vantagem... E vai pegar. É do Kowalski, porque ele está com o cristal. É, está com o cristal agora. Incrível. Então, o Charbon. Abriu uma vantagem muito boa com o Game & Watch, mas o estilo é igual do Kowalski. Então, muda totalmente o cenário. Está dando um stall offstage ali. Muitos combos, 27% ou não. Shieldou. Vamos ver o Tornadinho. Tornadinho. Pulou. Não conseguiu contestar o carrinho. Ficou aqui. Não, não creio. Nossa. Não, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Não, roubou. Que setup. Meu Deus, o que ele vai fazer? Cara, o Kowalski tem algum plano na mente. Nossa, ok. E chegamos na medito. Chegamos na medito. Só que o Brawler é um char bem menor que o... Sword Fighter, na real. Ui, pulou para dentro. Deu downthrow. Vai. Latrocídio. Não. Não. Usou flipkick 1,99. Não está conseguindo fazer as conversões ali. O P7 não tem conversão com o char dele. Então está meio difícil ali, mas eu... Boa opção de deck. Não vai amassar. Jogou a bolinha, não tem muito o que pode fazer. Bolinha 2. Segunda, porque acabou de sair na net. 3, 4... E situação tensa. O P7 foi. Caramba.